Seja muito bem-vindo ao curso Leitura e Interpretação de Diagramas da Render Multimídia. Este curso é destinado a iniciantes de eletrônica interessados em aprender leitura e interpretação em diagramas e até mesmo para quem deseja fazer reciclagem de seus conhecimentos. Para começar esta aula, mostraremos uma visão geral da organização do curso, suas aplicações e particularidades. Então, vamos lá! No primeiro módulo, veremos as classificações dos desenhos de eletrônica. Veremos que devido à complexidade da maioria dos equipamentos, não seria fácil representá-los como realmente são. Então, utilizamos símbolos na representação dos projetos. Nas instalações elétricas, o diagrama esquemático pode ser desenhado ou representado de diversas maneiras. Por isso, veremos que as classificações dos desenhos de eletrotécnica podem ser divididas em quatro categorias. No segundo módulo, estudaremos a classificação dos desenhos de eletrônica. Nele, veremos o que é um diagrama simplificado, quais as definições de um diagrama de blocos, o que é um diagrama completo, um diagrama de localização e também o que é um diagrama de fiação e um desenho chapeado. No terceiro módulo, veremos como fazer a leitura e interpretação de diagramas. Veremos também que existem diferentes representações no diagrama e interligações correspondentes. Por isso, é importante que o técnico saiba identificar a maneira como os componentes são ligados. No quarto módulo, estudaremos os métodos de localização dos componentes no diagrama. Ao trabalhar com montagem de certos equipamentos ou manutenção dos mesmos, alguns componentes no diagrama podem ser de difícil localização. Por isso, ensinaremos como criar uma tabela de identificação e localização de componentes, utilizando o sistema de coordenadas. Por fim, no quinto e último módulo, serão apresentados exemplos práticos para que você possa treinar os seus conhecimentos e praticar os assuntos abordados. Também disponibilizamos exercícios complementares no curso para a fixação dos conteúdos aplicados. Finalizamos aqui nossa aula introdutória, onde mostramos como o curso está estruturado e os conteúdos que serão aplicados. Fazemos aqui nossa aula ingest studios. Obrigado.